Quanto tempo o paciente usa essa faixa? Por quanto tempo ele tem que usar essa faixa para poder protetizar? Eu falo que assim, a partir do momento que a pele está bonita, passou mais ou menos uns 30 dias da amputação, geralmente quando o outro já está quase sem casquinha, está tudo ok, a gente já pode começar o enfaixamento. O enfaixamento, o uso da faixa, gente, ele é gradativo. Você não coloca a faixa lá às 8 horas da manhã e tira às 8 da noite. Não, você vai fazendo testes com o seu coto, com a faixa, para ver se você não está dando muita pressão. Então, se você dá muita pressão, pode fazer efeito contrário, o coto pode inchar. Às vezes o paciente, é difícil de acontecer, mas às vezes o paciente pode ter uma alergia à faixa. Então, o que eu recomendo? Faz o enfaixamento, fica ali em torno de 30 minutos, 40 minutos, tira a faixa, olha para o coto, vê se mudou a coloração da pele, vê se não quis fazer bolha, que às vezes no próprio enfaixamento pode fazer bolha no coto, geralmente na região da cicatriz. Então, por isso que a faixa é uma faixa de algodão, uma elástica de algodão, mas então o coto não pode estar vazando, não pode estar babando, então por isso que a pele tem que estar bonita. E quando o paciente faz esse enfaixamento, ele vai usar aí meia hora, tira a faixa, olha, observa o coto, espera uns 15 minutos, se estiver tudo bem, retoma o enfaixamento e vai aumentando gradativamente, uma hora, uma hora e meia, duas horas, até conseguir passar o dia com o enfaixamento. Então, quanto mais tempo você ficar com a faixa, melhor na hora de você protetizar também. Então, assim, sempre estar observando o coto.